Bom, a gente já começa então falando desse assunto que a Zezé está tão incomodada. Ontem, depois de apenas três anos da última decisão sobre o tema... Nossa, enrolei toda a língua, vamos lá com calma. O Supremo Tribunal Federal, ele tirou agora a prisão em segunda instância, né? Não é mais permitida a prisão em segunda instância. A gente tem uma matéria que mostra os últimos votos, né? Da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, do Celso de Mello e o voto de Minerva do presidente do STF, o Dias Toffoli. Vamos acompanhar, depois a gente comenta. O primeiro voto da sessão de ontem foi da ministra Carmen Lúcia. Ela foi a favor da prisão após condenação em segunda instância e alegou que os recursos até o trânsito em julgado só beneficiam os mais ricos, o que incentiva a impunidade. Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres. A execução provisória da sentença penal condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da não culpabilidade penal, acompanhando, portanto, com as vênias do ministro relator, que mais uma vez eu homenageio a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes e é como voto. O ministro Gilmar Mendes votou contra a possibilidade de prisão após segunda instância. Ele disse que o caso Lula prejudica o debate. O ministro Celso de Mello empatou a votação em 5 a 5 ao destacar que só o trânsito em julgado, quando não há mais recursos, pode dar segurança jurídica. A exigência do trânsito em julgado vincula-se à importância constitucional e política e social da coisa julgada penal, que traduz fator de certeza e de segurança jurídica. A execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória, mesmo aquela emanada do tribunal do júri, revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado e de sua condenação criminal, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. O voto do ministro Dias Toffoli demorou duas horas e definiu a nova posição da corte contra a prisão após condenação em segunda instância. Mas o presidente do STF fez ressalvas e deixou claro que o tribunal do júri e juízes de qualquer instância poderão decretar prisões mesmo antes do trânsito em julgado. Esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide tal previsão contida no artigo 283 do CPP, explica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância. Que a decisão que ora profere esta corte não impede a análise pelas instâncias competentes, nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar eventualmente a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo, e aí sempre cabendo, como a própria Constituição e o livro do inciso, eventualmente um HC, se for sem fundamento. E depois dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, a gente hoje já teve as consequências. Nós temos neste momento já vários condenados na Lava Jato pedindo a liberdade. É o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também do ex-ministro José Dirceu, e tem dentro da Lava Jato também já entraram com pedido de soltura o Alberto Elísio Vilaça Gomes, que é ex-diretor da empresa Mendes Júnior, o Fernando Moura, que é empresário, o Sérgio Cunha Mendes, que é ex-vice-presidente da Mendes Júnior, e o Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. No outro lado, o Congresso também já começa a se movimentar para mudar as leis e tentar, nessa mudança, conseguir colocar a validade, a prisão após segunda instância. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Felipe Franceschini, ele disse que vai votar na CCJ da Câmara, a pauta da PEC da segunda instância, na segunda-feira, e também a Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela também falou que vai pautar esse tema para o quanto antes, Zezé. É, olha Marcão, por que você tinha que deixar o Toffoli falar tanto? Mas quem que quer ouvir esse homem? Jesus, graças a Deus você cortou o Gilmar Mendes, pelo menos isso, porque Nossa Senhora da Aparecida, ninguém merece. Enfim, a gente já falava aqui, era previsível, a gente sabia que isso aconteceria, noite de luto, eu acho, para uma parte aí dos brasileiros, outra parte comemorando, e assim vamos indo, continuamos aí a nossa jornada brigando para tentar conseguir que esse país seja mais justo em todos os sentidos, porque a igualdade não é só social que a gente busca, é também dos direitos, né? Tem uns que são uns bandidos que têm mais direitos que outros. Achei interessante o Toffoli falar ali da questão do júri, porque é uma questão pendente, tem uma ação nesse sentido que questiona se após o julgamento por júri, né, de atentado então contra a vida, o cara já vai preso ou se aguarda recurso, como nos outros casos, e ali ele já, ó, não, não sei o quê, já vai preso, meio que para falar, combater aquele argumento do Barroso, né, José Roberto Barroso, ministro que se manifestou favoravelmente à prisão, após segunda instância, que disse, ó, não é só corrupto, né, os corruptos aí da Lava Jato que vão para a rua, mas tem estuprador, tem assassino, e aí ele veio e disse isso, mas não é verdade isso que ele disse, porque essa é a opinião dele, e tem uma ação, como eu disse, que questiona isso daí, e pode ser que a turminha ali, os 11, os outros 10, decidam que não, tem que aguardar recurso também, aí fica estuprador e assassino solto sim. Vamos julgar então essa ação para já definir isso daí, para a situação melhorar um pouquinho. Agora, o que me chama atenção em relação aos posicionamentos aí que vêm sendo tomados, de partidos do Congresso, DEM, PP, PSL e PSB, que já começam a falar em obstruir votações até que o projeto que trate da questão da prisão após julgamento de segunda instância seja colocado na pauta e votado pela casa. Acho que isso aí vai ser uma boa resposta. É legal, obstrui. Essa é a ferramenta que esses parlamentares têm, a obstrução, para forçar o presidente da Câmara, que não se mostra disposto a colocar esse projeto em votação, ao fazer. E em relação ao Lula, olha, o Lula, que ótimo, sai mesmo. Vamos ver o teu tamanho, Lula, agora, aqui fora, fora da cadeia. Todo mundo fala que isso é enorme. Quero ver, estou doida para ver o tamanho do Lula, como eu estava doida para ele ser preso, para ver o tamanho do exército do Stedley, que se mostrou um exercitinho desse tamanzinho, né, que dizia que ia ter morte se o Lula fosse preso. Foi preso, ficou lá mais de ano na cadeia e agora, gente, mais de ano não, né, quase um ano, ou mais de um ano, né. E agora vamos ver o tamanho do Lula, as multidões, então, que o Lula corrupto vai conseguir mobilizar para rodar junto com ele o país. Ô, Rose, e essa discussão que a gente teve ontem no Supremo, eu sinto que ela logo vai voltar, a gente vai ter novas discussões do tipo no Supremo Tribunal Federal, principalmente se essas PECs vingarem, né, porque certeza que alguém vai entrar ali com uma DI para perguntar sobre a constitucionalidade ou não referente a essas propostas de lei e a gente vai ter de novo essa novela no Supremo Tribunal Federal. Isso se também daqui um, dois anos não quiserem votar novamente essa questão da prisão após segunda instância e aí a gente também pode ter um outro resultado, como em 2016 tinha sido um resultado e em três anos mudou. Pois é, eu acho que, assim, vai depender, Marcão, da história do Congresso aprovar, né, essa PEC, já que toda a discussão ontem, o tempo todo, o Dias Toffoli falava em parlamento que ele estava, na verdade, tomando essa decisão para proteger a Constituição. A gente sabe que não foi para proteger a Constituição coisa nenhuma, foi uma decisão política, né, que afetaria, como está afetando, como você abriu o programa, dizendo que um monte de pessoas condenadas pela Lava Jato já pediram soltura, um deles foi a defesa do Lula, né, que já entrou na Justiça Federal pedindo a soltura do ex-presidente. Eles, inclusive, esperam que essa soltura ocorra hoje e aí o presidente já vai fazer política, vai começar a campanha eleitoral, né, eu já vou falar sobre isso, mas em relação à mudança, me deu um pouco de alento, porque até ontem, quando se falou do Congresso se fosse modificar essa decisão, fazer uma PEC, determinando, tirando da Constituição e essa história da prisão em segunda instância, né, do transitado em julgado, eu estava sem esperança nenhuma. Por quê? Porque não vejo no Congresso Nacional nenhuma tendência ou disposição dos deputados e senadores. Claro, você tem um grupo que está pensando em votar, mas a maioria não apoiaria essa ideia. Como essa história, às vezes, é da obstrução, isso sim pode criar um fato político, porque você pode travar o país, não passa nada e aí você tem que discutir essa questão da prisão em segunda instância e você força, você coloca o assunto na mesa. Então, você pauta e exige que se fale sobre isso, porque senão nada aprova. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Acho que deveria, sim, o Congresso se colocar e decidir o que quer o povo brasileiro, Zezé, que é a prisão em segunda instância. O povo brasileiro quer a decisão em segunda instância. Então, muda a Constituição. Muda a Constituição. Porque se é uma frase que diz que só pode prender, é transitado e julgado, mas diante da corrupção, diante da criminalidade, e sendo que o nosso país é um dos poucos países que só prende após segunda instância, vamos mudar a Constituição. Vamos mudar. Ontem à noite eu estava pensando, Rose, e até esqueci de comentar isso no 90 Minutos, porque assim, no mundo ideal, no mundo perfeito, o que seria o Supremo Tribunal Federal? Seriam aqueles 11 ministros soberanos, assim, que têm conhecimento da Constituição, que têm o conhecimento, o máximo, né, de conhecimento de leis da Constituição, e são os guardiões da Constituição. Só que, infelizmente, a gente vê o Supremo trabalhando politicamente, porque em 2016, por exemplo, o Gilmar Mendes era a favor da prisão após segunda instância. Agora ele mudou de ideia. Por quê? Porque os lentes mudaram. Porque os lentes mudaram, e aí ele politicamente mudou de lado. E o Gilmar Mendes, nessa... a gente está tendo o Supremo exposto o tempo todo e sendo o alvo de críticas, e muitas dessas críticas são justas, outras não, outras também fazem parte de um processo autoritário que o Brasil vive. Mas por que o Supremo virou alvo? Virou alvo porque se comportou politicamente. E quem abriu as portas desse inferno foi o Gilmar Mendes. Pois é, e agora, o próximo passo do PT é pressionar para que seja julgada a suspeição do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Então, assim, o que nós temos hoje no Brasil? Nós temos a impunidade sendo colocada na mesa e dizendo, pode roubar, você pode matar, porque você não está pegando só os presos políticos, presos políticos presos, não são todo um bando de gente, são 5 mil pessoas que serão, que cometeram assassinato, tráfico de drogas... É isso aí, não tem a prisão preventiva, né? Para quem tem risco para a sociedade... Mas segundo o Conselho Nacional de Justiça, a previsão é que teria direito a esse tipo de soltura 5 mil pessoas no Brasil. É grande, de uma população de 800 mil presos. Enfim, agora mudando agora para a questão política. Em Lula, saindo da prisão, ele vai visitar, não sei se vocês viram, gente, o Vacari, né? Que é o amigo dele, que esse não fez acordo de delação de jeito nenhum, era o homem do dinheiro, era o homem que fazia os acordos, mas não fez nenhuma delação. Vai se colocar politicamente, deve ser aí, ele vai tentar fazer o maior número de prefeitos o ano que vem, tentar reestruturar o PT. Lembrando que ele não vai, ele disse que ele vai estar mais à esquerda do que todos os tempos, mas por que ele vai estar mais à esquerda? Não é porque ele quer ser à esquerda, não, mais à esquerda. Porque eles verificaram que a rejeição ao PT não é ideológica, é uma questão da corrupção, então ninguém quer votar no PT por causa da corrupção e do envolvimento dos petistas na corrupção. E também em relação à crise econômica que se aprofundou, principalmente no governo Dilma Rousseff, que foram as decisões que ela tomou, né? As decisões e aí acabou levando o Brasil no que nós temos hoje, com alto desemprego, sem crescimento, essa coisa toda. Então ele vai trabalhar mais à esquerda, mas ele vai tentar, ah, e não vai fazer, Zezé, não vai pedir impeachment do Bolsonaro, ele vai fazer oposição, mas não uma oposição tipo, quero tirar ele, ele vai tentar fazer uma oposição dizendo, eu posso ser uma possibilidade para vocês daqui quatro anos. Mas antes disso, ele vai ter que vencer a questão dos direitos políticos cassados e por isso o PT vai pedir a suspeição do Moro, porque impedindo a suspeição do Moro, ele pode ter se absolvido no processo todo e aí ele se absolvido, aí ele se livraria da perda dos direitos políticos, porque agora ele está sendo solto, não porque ele não cometeu o crime, mas porque, por causa da decisão, em segunda instância ninguém mais é preso. Mas ele precisa... E continua valendo a história de quem foi julgado por um tribunal de segunda instância e considerado culpado, perde os direitos políticos, essa é a lei da ficha limpa. É isso. E tem mais um ponto. E a Zezé, eu já vou deixar você falar, a Zezé falou da lei da ficha limpa, Zezé, e eles também, que foi o Lula que assinou a lei da ficha limpa, só que o PT já se arrependeu da lei da ficha limpa, né? Só que eles não vão mexer nela agora, Zezé, porque eles avaliaram que não há clima político para poder mexer na lei da ficha limpa e tentar, por exemplo, fazer uma outra lei ou cancelar essa. Bom, enfim, nós vivemos tempos, assim, eu acho muito difíceis no Brasil. Ontem, quando eu estava assistindo a sessão do Supremo, eu fiquei com muita raiva, sabe, Zezé? É uma raiva, gente, de você estar impossibilitado. Sabe quando você não tem forças, você não tem... Mesmo que você fale que você espeneie, que você vai para as redes sociais, você se submete, você tem que se submeter a uma vontade de seis pessoas que simplesmente muda toda uma diretriz de um país inteiro. Pela primeira vez, gente, vamos lá discutir se houve uma parcimônia do juiz Sérgio Moro, se os procuradores não se comportaram direito, sei lá, mas eu acho que em tudo que foi colocado pelo Intercept, não macula, Zezé, não macula o fato de que eles denunciaram crimes de corrupção que estavam sangrando esse país. Você entende o que eu quero dizer? Então, diante daquilo que eles trouxeram, diante de toda a vergonha, de todo o câncer da corrupção e sabendo que esse dinheiro, gente, foram mais de 40 bilhões, nenhum imprevisário devolve dinheiro, Marcos, se não roubou. Fizeram acordo para devolver 2, 3, 100 milhões, 200 milhões. Então, assim, o que eu vejo é que tudo bem, vamos soltar os bandidos. Ô, Rose, mas a vida do Lula ainda não tem o pessoal comemorando, o pessoal do Lula livre está comemorando, mas no dia 27 de novembro acontece o julgamento no TRF4 do caso do sítio de Atibaia. Outra informação referente até ao que vocês colocaram aí dos parlamentares, né, que estão falando de obstruir as votações, o deputado federal Kim Kataguiri, ele já postou nas redes sociais que o DEM, PP, PSL, PSB e agora também o Novo Podemos e Cidadania entraram nesse acordo aí para obstruir até a votação da PEC da prisão em segunda instância. A gente precisa ir para o intervalo, mas antes tem duas participações para a gente ler. O primeiro é a participação do Arnaldo Carvalho, ele é de Piracicaba, ele fala o Congresso não abraçará causa para cumprir prisão na segunda instância, estão jogando para a galera, a maioria está com processo em trânsito, não fará o tiro no pé. E tem também a mensagem da Ângela, somos um paraíso para bandidos e corruptos. A Ângela mandou a mensagem para nós, você participa, você manda a sua mensagem no nosso WhatsApp 991-969255. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Bastidores do Poder.